Música Está no ar mais um Orelhão premiado diretamente da FEMININA aqui, olha, no estoque da FEMININA Ninguém vai ver esse orelhão Orelhão vê, não vê a cama Não vai Qual é a prenda, KK? Tirar esse carrinho do meio Alô, só um momento, por favor, só um momento Olha, KK Alô Alô Com quem eu estou falando, por favor? Eu sou Francisca Francisca, Francisca, quem está falando com você é KK, do KK é isso na TV Sim, pois não, KK, bom dia Bom dia, você já ouviu falar no KK é isso na TV? Já, já ouvi falar Ah, pois pronto, você está participando agora do Orelhão premiado Oba, eu tenho que fazer o quê? Oba, tem que fazer o quê? Após, você vai fazer agora A primeira coisa que você tem que fazer Você está vendo esse carrinho de publicidade com a lona azul em cima Carrinho de quê? E tem uma caixa de som, essas bicicletas de publicidade Ah, tá E enfrenta você, está vendo? Tô Pronto, você vai se dirigir até ela Torcei para que ninguém ligue esse telefone Não sei se você dirige até ela Aí você procura o dono e pede para ele tirar esse carrinho daí do meio que é para a gente ver você, tá certo? Tá bom Vamos procurar o dono se ele não tivesse, você tira pessoalmente Lá vai ela Não achou o dono Conta a prova, então É Alô? Oi Eu falei, ele ia tirar Vai tirar? Vai Ele que tira agora Eu brinco, eu brinco, eu brinco, eu brinco, deixa você fazer aquela ligação que eu tiro Ele foi só tirar Ele está fazendo a ligação, né? É Ah, pois eu vou dizer uma coisa aqui para você já ir ensaiando, certo? Tá o quê? A segunda frega A segunda frega Ó Aí você quer ganhar um celular lá da Raio de Sol celular com chip e recarga da Vivo Quero Ô, mulher, mulher disposta Então começa logo a ensaiar aí O quê? Não, tenha calma Você vai só ensaiar Enquanto o carro sai, você vai colocar o orelhão em cima, o telefone de novo, aí vai afastar um pouquinho E vai dançar a dança da minhoca Tá certo? Eu danço da minhoca É, você vai aí para perto desse homem de camisa listrada Atrás da senhora Atrás, atrás de você Aí você começa a dançar a dança da minhoca Como quem estivesse aí mesmo na entrada É, listrada aí É, só que você vai ficar aí onde está essas duas senhoras, tá vendo? Que vai dar para a gente ver você Aqui, perto de mim, tá bom Eu danço da dança da minhoca Danço da minhoca Assista aí eu danço da dança da minhoca que ele está pedindo Eu vou dançar, viu? Não sei se eu sei Assista aí a dança da minhoca que ele está pedindo É a dança da minhoca, é a dança, é a dança A dança da minhoca é a dança, é a dança A dança da minhoca é a dança Gente, ela está dançando e o carrinho no meio Está dançando e o carrinho no meio, quer que ele está pedindo Você pode começar a dançar Eu vou passar Vá, três fases Pra passar, três fases Lá vai Tiago, gente É a dança da minhoca, é a dança, é a dança É a dança da minhoca, é a dança É a dança, é a dança, é a dança É a dança, é a dança, é a dança É a dança, é a dança, é a dança Você dança só pouco, dança mais um pedacinho Peraí, quer que é certo? Você está querendo que vai sair desse celular, viu? Não, deixa eu explicar você O ideal é quando esse carrinho sair do meio Porque daqui está dando para enxergar muito ruim Está entendendo? O menino já vai caindo, está dentro do carrinho Pronto, ele vai sair Agora você vai dançar com música Que já diz quem vai cantar para você Tá bom Sai do meio O menino grita assim Homem, sai do meio Os bonos estão acabando, viu, mulher? Acabando Manda esse menino sair daí, mulher Grita aí para esse menino sair do meio Ei, vai sair não Ei, vai sair não Vai sair do meio Ei, amor Vai sair Embora a sua cabeça, vai sair Tá saindo E aí ela conseguiu Pronto Já ganhou a camisa Já ganhou a camisa E agora você vai dançar Vai pedir para as mulheres saírem do meio Vai pedir para as mulheres saírem do meio E deixar você sozinha nesse orelhão Qual mulher, menino? Esse pessoal que está aí perto Essas três mulheres aqui? É Diga que você precisa ficar sozinha Porque você está fedendo E tem uma doença contaminosa Pronto E a de rosto também E ela soltou o orelhão Soltou Por quê? Ela está explicando que é para sair Sim Que está com a doença Olha, uma doença contaminosa Tadinha, gente Dá para ouvir não? Dá não Estou ouvindo só a chiada Pronto E ela vai Alô Oi Pronto Falei com elas duas Pronto E agora você vai começar Jéss vai cantar e você dança É, a dança é a dança Vai, vamos lá Dona Francisca, né? É, a dança é a dança 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 Vai Vai até o chão Até o chão Até onde a senhora aguentar É, a dança é a dança 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 Pronto Agora, para finalizar agora Viu, dona Francisca Para finalizar A senhora vai chamar alguém E perguntar se tá bom a coreografia E pronto, a senhora ganha Vai, faça ela falar no telefone se tá bom É mulher, ela tá com vergonha de falar Mas ela não, se ela gostou ou não Eu gostei, dona Francisca O nosso produtor tá chegando por aí, tá certo? Tá o que, meu filho? Ó, ele tá aí atrás da senhora de boné Com camisa rosa Você Chame ele Pronto, é pra dançar com ele e pronto Aí a senhora ganhou É Pronto, então pergunta aí Se a coreografia da senhora foi boa? Minha coreografia foi boa e tá perguntando Foi ótimo, meu irmão Não, faça ele falar Foi boa, Tiago? Ela ganhou? Foi, ela foi ganhante Então pronto, valeu Tchau E dona Francisca Vamos conhecer Vamos conhecer dona Francisca, viu? Direto do estoque da Feminina Gerson O voto de Minerva foi dessa É, o voto que valeu pra dizer que ela ia dançar a dança da minhoca Tá aqui a Felizada, ó Que dança? A dança da minhoca? Pode falar Eu dançava a dança que você mandasse E tava doida pra participar? Tava doida pra participar Apesar de eu não estar, assim, feliz por causa da morte da minha irmã, não sabe? Mas eu ainda tô tentando esquecer, né? E Deus dá o conforto? Deus dá o conforto e vou me alegrar agora dançando a dança da minhoca Vamos buscar o prêmio? Vamos buscar Mas antes? É a dança, é a dança, é a dança da minhoca É a dança, é a dança, é a dança da minhoca Dona Francisca ganhou um celular lá da Raio de Sol E uma camisa lá da Suflay Obrigada Vamos agora buscar Prazer, viu? Dê licença aí, viu? Mostra a hora chovendo e tal, papapá Ixi Aí, Fran Fica com inveja aí agora É, enquanto isso, Dona Francisca escolhe a dança ali Vamos escolher Dona Francisca dançando, né? A dança da minhoca Melhor assim, ó A dança da minhoca Não, eu duvido, Dona Francisca É a dança, é a dança da minhoca É a dança, é a dança da minhoca Não consigo fazer isso Fala meu Deus, tem uma coisa Eu vou testar a parose cedinho, viu? Que eu não consigo fazer isso E é porque eu tenho um problema nos meus ossos Você, eu dancei, agora eu dancei A dança da minhoca Estamos aqui na raio de sol Próximo ao mercado central Eu tô dizendo, já pode usar ele, né? O celular, né? Pode sim, já pode sair usando Dona Francisca, agora a senhora tava me falando Que tava desanimada hoje Tava desanimada, tava triste por causa que, né? Porque mataram a minha irmã E eu fiquei triste Mas eu me animei com vocês, né? No orelhão do sorteio do premiado, né? Não deixo um recado pra quem perdeu o ente querido Ou deixo um recado pra quem perdeu o seu ente querido Não vá ficar triste Nem pegar uma depressão Se anime como eu Participe do que que é isso Vai dançar, dança da minhoca Como eu dancei A dança, a dança, a dança da minhoca Da minhoca é a dança E assim encerra mais um orelhão premiado Diretamente da Raio de Sol Diretamente da Raio de Sol